Já tá o cabelo molhado, Vanessa, seu cabelo vai ficar seco. Já secou. Tudo bem? Já secou ali já? Tudo bom? Já molhou duas vezes, não dá pra esperar mais a terceira, né? Verdade. Vamos mudar radicalmente hoje? Vamos. Vamos sim. A cor você já fez, né? Já preparei a cor, Kátia. A Vanessa, ela é a nossa telespectadora, se inscreveu lá no meu Instagram. E aí eu convidei ela pra participar desse dia com a gente. Ela tinha um cabelo... Pode ficar melhor? Pode ficar, é. Eu sei que tá meio estranho, tá? Você tá meio do lado errado, né? Do lado oposto, pronto. Ah, bobagem. Aí, Kátia, ela tinha um cabelo que tava bem longo, a raiz, aproximadamente, acho que uns oito meses, né, Vanessa? Oito meses? Uns oito meses sem fazer o retoque. E que cor era? Ela é claro. Tá clarinho, né? Mas ela tava sem retocar, então a raizinha dela tava na cor da sobrancelha, que era um castanho claro. É, um castanho claro. Então você já fez a coloração. Fiz a cor, tonalizamos, já fizemos a nossa coloração. Que cor você usou? Raiz latina. Eu utilizei o nosso pó descolorante, que está ali, ó, Dust Free. Dust Free. Ah, Dust Free. Yes. Exatamente. Ele é um pó descolorante sem... É sem cheiro, né? Sem cheiro e sem amônia, tá bom? Ah, não levantar pó também. Isso, maravilhoso. Que legal, que legal. Apliquei o nosso pó descolorante, fiz mechas fininhas com oxidante de 30 volumes. E logo depois, Kátia, eu apliquei o 12.11 pra matizar... Esse aqui? Exato. E não ficou tão claro, tá vendo só? Não ficou, então. Mas aí que tá o truque, né? Eu apliquei o 12.11 sobre o cabelo com as mechinhas. Apliquei, deixei uns cinco minutinhos só e tiramos pra matizar o cabelinho da Vanessa. Então, não ia nunca clarear o ponto de chegar nesse pó. Não, e nem posso. Até porque a raizinha dela tava escura, então eu vou deixar a raiz pra um caramelizado. Que legal. O tempo de pausa me permite chegar nesse tom, então eu deixo menos tempo, automaticamente ele vai dar esse caramelizado e as mechas champanhe. Quando secar, você vai ver o resultado, você vai ficar assim, passada, passada, passada. Então só tem esse tom da raiz latina no cabelo dela só. Só, nesse só. O pó descolorante Dust Free e logo em seguida eu apliquei a coloração. Porque você tem que matizar, Kátia. Você não pode fazer umas luzes numa cliente... E deixar naquela cor só, né? E deixar somente. O pH do cabelo vai estar lá em cima no 14. Você eleva o pH de um cabelo. E daí você tem que fazer o quê? Retornar o pH, né? Devolver o pH natural do cabelo. Pra este fio não ficar ressecado, virar aquela palha. E aproveitando essa dica, hoje eu vou fazer o quê? Após essa parte química, eu vou fazer a reconstrução no cabelinho dela. Agora, o que é reconstrução? Quando a gente fala em reconstrução, a gente pensa, tá, é um alisamento? Não! Que tipo de processo é esse? Porque tem tanta gente que fala errado, né? Tem. Dá um nome errado pros produtos, né? Fala de maldade pra enganar a cliente. Vou fazer em você, por exemplo, algo pra soltar seus cabelos, mas não vai ter química, mas sai lisa do salão. Então quer dizer, tá errado. Pode ter menos química. Mas que tem, tem, né? Tem que ter. Mexeu na estrutura porque tem química. Aqui, ó, é muito importante o que eu vou fazer no cabelo dela. Eu vou fazer uma cauterização. Põe a mão pra você ver como é que já tem um produto aqui. Olha aí, sente. Já tem mesmo. Aqui tem o nosso passo número dois. Primeiro passo... Qual é o passo? Eu lavei, tá aqui. Então me explica. Você lavou. Ó, o step um é o detangle. Detangle. Então primeiro você lavou com esse shampoo. Isso. Da raiz latina. Ele vai hidratar... Gente profissional. Linha profissional. Cliente. Ele vai hidratar o cabelo, deixar os cabelos totalmente protegidos e devolve, já começa a devolver o pH. Toda a embalagem tem o pH. Logo em seguida, eu apliquei no cabelo dela o nosso passo número dois. Qual é? Que ele é? Esse aqui. O passo número dois tá aqui, o nosso reconstrutor também. O reconstrutor, ó. O reconstrutor, Kátia. Então você aplicou nas mexinhas, como você tá fazendo aí, né? Isso, apliquei em todo o cabelo da Vanessa ali agora. Tá. Esse passo número dois ficou aproximadamente uns três a cinco minutos só. E aí em seguida, eu já estou aplicando o nosso passo número três. Três. Isso sem enxaguar. Um sobre o outro, isso. Só o shampoo que você enxagou, né? Só o shampoo que eu enxaguei e tirei o excesso de água. O três qual é? O passo número três é o nosso... Ah, esse aqui. É o nosso hidratante, selante, recondicionador. Ele tem proteínas, queratina, que é muito importante. É ele que vai acimentar esse cabelo, devolver proteínas ao fio, que eu acabei de descolorir. Mas aí ele sela? Sela as cutículas, exatamente. Ah, então não escapa depois essa hidratação. E não adianta a gente... E nem a chapinha, né? É, não adianta a gente nutrir e aí depois não selar, porque quando você lava de novo, qualquer coisa, acaba com tudo e a cor vai embora, né? E a loira? Fica como? Verde. Esverdeada. E se a loira morar na praia, no Nordeste, por exemplo, que tem praia todo dia? Vira a Fiona. Não vai ter jeito, né? E a gente não quer ser a Fiona, né? Não quer, pelo amor de Deus, né? Você gasta uma nota pra deixar o cabelo numa cor que você deseja e depois não reconstrói. Então, a cauterização, ela vai fechar, ela vai selar, ela vai hidratar esses cabelos, devolvendo proteína ao fio que acabou de perder depois da nossa descoloração. Vou aplicando, massageando, deixar aproximadamente agora, Kátia, uns 15 a 20 minutos. Mas aí depois eu enxago? Isso. Aí eu enxago esse cabelinho dela. Antes de enxaguar, nesse período do tempo de pausa, eu vou colocar um alumínio nas mexinhas. Isso é legal a pessoa fazer em casa. Nas pontinhas, principalmente, pra hidratar mais? Eu vou enrolar uma mecha no cabelo dela inteiro. Vou até mostrar pra você já. Pra que depois a gente não consegue ter o tempinho, eu já mostro já. Ó, eu deixei separado aqui. Olha só. Aí eu faço o quê? Isso depois daquela pausa. É. Não, apliquei o nosso passo aqui agora. Tá, nesse passo 3. É, esse passo 3. Ó, eu vou aplicar, vou enrolar. Mas você põe em tudo? Põe em tudo. Põe em tudo, ó. Enrolo. Tá vendo? Vou deixar aqui. Então não precisa ter que tocar térmica, nada daquelas coisas. Não, tá. Você tem tudo isso em casa, você faz você mesma, sozinha. Papel alumínio. É, aí ó. Enrolo. E vou deixar aqui, ó, alguns minutinhos. Tá bom? Ó. Isso aqui vai potencializar a ação do produto, né? Vai potencializar. Kátia, arrasou. Você é ótima. Aí depois desses 15 a 20 minutos que o cabelo dela ficou envolvido aqui com o nosso passo número 3, aí eu enxago. Tá. Tá bom? Enxago. E aí eu tenho duas opções. Eu posso passar o nosso selante, que é o nosso silicone, nossa proteção, que está aqui o pequenininho, ó, na nossa frente. Esse aqui é o selante? Esse é o selante. E que resultado que eu vou ter com ele? Ele vai continuar com as escamas fechadas, auxiliar na proteção térmica do secador ou da piastra que ela for utilizar e, obviamente, né, fixar tudo isso que eu coloquei no cabelo dela. Então é importante usar. É importantíssimo. Mas pode usar todos os dias, né? Pode. Esse pasto pode usar todos os dias. Vai usar um secador, né? Ele é um living, ele pode ficar no cabelo, não é pra deixar agir e enxaguar. Não, ele pode ser colocado e deixar nos fios. Outro truque. Meninas e meninos que estão assistindo a gente agora. Hidratação, máscara, proteína, não pode colocar, não deve colocar no couro cabeludo, Kátia. Porque o couro cabeludo corre o risco, ainda mais agora nessa época, de ficar mais oleoso. E aí pesa, né? Pesa. Aí você vai falar assim, ah, meu cabelo tá tão oleoso. Será por quê? Porque você tem que passar somente o shampoo. Não aplica condicionador, nada no couro cabeludo. Você vê, ó. O couro não precisa, porque ele já tem a nossa hidratação natural, né? O nosso suor natural que vai hidratando, ó. Foi esse passo que você passou no meu aqui? Foi, foi, pra dar aquele brilho final que você queria. Pra dar um brilho. Foi, no início do programa. Eu cheguei e falei pro Silvinho, aí eu colorei hoje. E falou assim, hidratou, eu falei, hidratei direitinho. Mas na hora que a gente colore, no dia que a gente colore ou que a gente corta, ele fica diferente, ele fica mais fininho, mais soltinho, né? Exato. Aí você falou, mas dando mais brilho com esse, ó. Passei e protegi o cabelo dela. E aí ele fica com movimento, ele não fica durango, né? Ele fica aquela coisa dura, né? E nem muito menos encervado. Ele entra, age e ele é volátil, ele vai embora. Ele faz o serviço que ele tem que fazer e o cabelo fica protegido. É, legal, né? Esse procedimento pode ser feito até três vezes por mês, não tem problema. Ah, pode fazer bastante? Pode, deve. Agora, você foi no salão de beleza, fez uma mecha, fez um teste, de repente o cabelo não passou nessa nossa proposta de mudança de cor, esse processo de cauterização também deve ser aplicado pra preparar um fio pra receber uma mudança química daqui uns 15 dias ou um mês. Então, Kátia, a importância dessa... Quer dizer, antes e depois, né? Antes e depois, é. Você faz um teste. Ah, Silvio queria tanto ficar loira e não conseguiu. Você pode fazer umas sessões de cauterização, Kátia, e depois você volta no salão, faz outro teste. Eu duvido se o cabelo não aguentar. Ah, mas sabe por quê? Porque ele já tá hidratado. Protegido. Protegido. Mas você tá falando muito em loiras, porque a Vanessa tá loira, mas as morenas podem fazer o mesmo processo. Deve fazer todo o processo. Para as morenas, aí eu posso utilizar, que está aqui atrás, aqui ó, o nosso reconstrutor, reposição de proteínas também. Posso tirar algum passo, não tem problema. Eu posso dobrar o mais a nossa vitamina. Enfim, eu posso... Mas são os mesmos produtos pra loiras, morenas, ruivas, né? Os mesmos produtos, exatamente. Posso utilizar a linha de mandioca, que nós temos ali a linha de mandioca, Kátia. Essa é maravilhosa. É, olha isso. Olha isso. Tutano. Folha de mandioca. Mandioca, tutano. Tudo isso vai repor pra quem tem cabelos afros, relaxados, entendeu? Que legal. A folha de mandioca, Kátia, aí na nossa composição, ela tem um poder incrível de devolver brilho, maciez. Eu não conhecia, não. E é um hidratante muito poderoso pro cabelo. Olha isso. Cheiroso, né? Maravilhoso. Todos os produtos da Mais Latina são perfumados. Delícia o perfume, né, Kátia? Olha. Olha esse cheirinho. Olha, que gostoso. Bom, né? Então, você pode utilizar a linha de mandioca, a linha de tutano, que é riquíssima em proteínas. Quer dizer, pesquisas são feitas pra extrair o melhor de cada alimento, cada nutriente que o corpo da gente precisa, principalmente aqui, né? Não é, Kátia. Não é à toa que a empresa investe milhões em pesquisas e desenvolvimento de um produto específico pra cada tipo de cabelo. Isso é que é muito importante. Lembrando que esse tipo de tratamento aqui, você deve procurar um profissional, fazer no salão direitinho, porque o resultado é diferente. Você tem o kit que você vai usar em casa, né? A Raiz Latina tem o kit pra você. Dá continuidade em casa. Dá continuidade. Não adianta você fazer um excelente tratamento, uma excelente química no salão, uma excelente coloração como a nossa, por exemplo, a Honey Color, e chegar em casa e usar qualquer produto. Ah, não, porque aí... Não adianta. Tudo bem. A gente sabe que a Honey Color, deixa eu mostrar aqui, ó, que ela tem mel, então ela ajuda também já hidratando. Mas depois em casa, eu dou continuidade com o produto certo também. Exato. Na Raiz Latina. Porque a Raiz Latina tem uma linha completa. Você vai ter pós, pré e durante. É como você sair do médico e não tomar o remédio que ele te receitou. Adianta alguma coisa? Nada. Não é? Por que você foi? Perdeu tempo. É? E o cabelinho é o nosso. Nós somos médicos da beleza. Como que você vai cortar o cabelo da Vanessa, hein? Ah, achei que você não tinha percebido. É ruim, hein? É ruim de passar a batida com essa menina. É ruim. Kátia, eu vou cortar o cabelinho da Vanessa daqui a pouquinho. Ela vai fazer uma mudança, assim, não muito grande, não vai cortar tão curto. Eu sugeri, assim, tipo da altura do seu, mas ela falou assim... Mas o meu, você viu como tá comprido já? O seu tá. Você come fermento, né, amiga? Fazer o quê, né? Parece grama. Parece mato que chove à noite, bate o sol. O seu demora? Demora. O meu é rapidinho. Vai cortar bem curtinho, então? Pode cortar. Ele disse que pode. Ela é boazinha. E a gente fazendo terrorismo com ela, não colou o terrorismo. Você não conseguiu, tá vendo só? Olha isso. Olha aqui, olha. A Vanessa já está toda preparada, embrulhada. Então, 20 minutos e meia hora aqui? Vou deixar 20 minutinhos, aproximadamente. Agora, você quer fazer um truque melhor? Quero. Tá vendo essas mexinhas que eu separei? Você pode pegar uma chapinha, sua piastra quente, e amassar aqui, ó. A chapinha, você mesmo em casa faz isso, meninas. Aquece mais. É. Vai aquecer. A penetração do hidratante, da vitamina e da proteína, porque aqui tem queratina nesse cabelo, vai ser muito maior no fio. Então, vai deixar ele mais ainda fixado a queratina na cutícula, na vitamina total do fio do cabelo e a durabilidade vai ser maior ainda. Não quer deixar calor? Não gosta de calor? Deixa um pouquinho mais o tempo, não faz mal nenhum. Agora, ela vai descansar e eu tenho uma outra menina pra você. Então, já volto, Vanessa. Até daqui a pouquinho, e aí a gente vai conhecer a Ivani. Ivani. Ivani toda sorridente, estava ali sentadinha. Tudo bem, Ivani? Eu vou bem. Certinho. Estou ótimo. Estava rindo com as bobagem da gente, né? Ah, eu adoro. É bom que a gente se diverte, né, Ivani? Verdade. É. O cabelinho dela já era desse jeito? Imagina, menina, nem te conto como ela se tapa. É diferente, Ivani? Eu gostei dela. Bem mais, bem mais. Eu acho que ela vai brigar com nós no final. Eu não fiz nada. Eu vou tirar uma coxinha. Eu vou. Você vai me ajudar a mostrar como ela chegou hoje no salão. Chegou muito diferente, é? Ixi, menina, a Ivani estava passada, amarrotada, toda amassada, louca, não é brincadeira. Mas o que aconteceu com o cabelinho da Ivani para ficar nesse estado todo que você está falando? Esse estado todo que estava, que ela se encontrava, porque tinha uma raíza marrom, meio dourado, as pontas loiras e o restante branco. Quer dizer, estava numa mistura de cartela. De cartela. Não é? Estava a cartela da raiz latina. Estava a cartela toda. Tinha todas as colorações ali. Gente, isso acontece com frequência. É. Porque aí a gente fala assim, ah, depois eu quero mudar, mas de que jeito? Não é mesmo, Ivani? Não é. Aí não consegue mesmo recuperar a cor, exatamente. Então, a melhor maneira é você fazer um encapado nesse cabelo. Voltou. Voltou, você escutou? Estava um barulho tão grande no seu ponto, que eu ouvi daqui, sabia, Julinho? Voltou? Fala alguma coisa, Ocimar. Gente. Agora voltou, amigo. Mas estava um chiado, porque eu falei, celular não tem, só pode ser esse ponto. Que coisa. Você comeu coxinha também. Eu, hein, comi tudo. Ah, não, coxinha você não comeu, não. Foi sorvete, comi também. Chocolate? Coxinha e chocolate. Aí, Kátia, o seguinte da Ivani. A Ivani, nós trabalhamos nela. Qual delas? Quais cores? Verde. Te falei que eu ia falar do verde. Esse daqui? Exatamente. Não acredito. Coloquei verde no cabelo dela. Impossível. Tem como. Você pôs verde com o quê? Ah, então melhorou. A minha cabeleireira. Porque se não, já pensou, Ivani, você com esse tom de cabelo verde? Meu Deus do céu. Minha, não ia ficar legal, não, hein? Você é palmeirense, Ivani? Não. Então, mas aí a gente vê aqui a tela de cores da Raiz Latina e você fala, mas gente, quem vai usar um cabelo verde como esse? Mas a gente já aprendeu. Um silvinho que ele faz umas misturinhas que depois dá um resultado tão bom. Exemplo, você que quer um cabelo chocolate, um marrom bonito, um marrom mais vibrante, com o nosso tom, por exemplo, ó, com nossos tons 6, 34, 5, 7, 6, 7, 7, 7, você pode botar um centímetro do verde. Faz esses marrons ficarem maravilhosos. O seu pode colocar. Pode colocar o verde? Pode colocar dois centímetros do verde na sua coloração, Kátia, fica babado, confusão e gritaria. Ah, eu vou fazer. Pode colocar o brilho, amiga. Um centímetro, né? Só um centímetro, aquela metade que você usa na parte de dente. Que legal! Olha, agora você imagina, você vê esse azul, você fala, mas esse é azul. Esse aqui. Misturinha com o quê? Esse aqui, na hora que eu desejo um claro assim, muito, muito, muito meio platinado, um centímetrozinho junto com 10,2. Junto com 10,2? Exatamente. Eu deixo a menina bem cinza, platinada. Ai, que lindo! Violeta, você deseja um tom marsala. É. Eu vou pegar 5,66, posso colocar 4,65 e 2 centímetros do violeta junto com essas duas. Que é o 0,2. Faz um tom marsala. Ah, por isso que tá aqui corretores. Exato, não são cores. Isso aqui sozinho, Kátia, posso passar em qualquer pessoa, não acontece nada. Porque são corretores, eles vão modificar essas outras tonalidades aqui. Quero fazer o meu cinza, o 7,1, 8,1 ou 9,1 ficar, o 10,1, mais intenso, um pouquinho ou do azul ou do cinza. Ah, que legal. Olha, viu como a gente aprende tudo com esse menino? Agora, você quer fazer uma cor ficar preta, por exemplo, você coloca meio tubo do corretor em qualquer outra coloração. Não, fica preto o cabelo. Ah, é? Preto, preto, preto. Preto, preto. Excesso, pode deixar o cabelo preto. Gente, que louco. A Ivani, já até deixei pronto pra você aqui. Deixa eu ver. A Ivani, ela foi feita a nossa aplicação da nossa cor com a nossa linha de mandioca. Que você comprou. Reconstrução. Reconstrução. O extrato de folha de mandioca e o recondicionador também com o extrato de folha de mandioca. Exatamente. Pra cortar o cabelo dela, aqui ó, se quiser colocar na sua mão, tem até uma folha. Super hidratante capilar, 5,1? 5,1. Olha o pH dele, 3,5. Gente, que legal. Ele vai fechar todas as cutículas, hidratar o cabelo. Kátia, e a seduzidade que dá na mão? Põe um pouquinho na sua mão. É? Até pra você limpar a mão, se você quiser depois. Kátia, eu já passei no cabelo dela, porque ele tem 5,1. Tem que enxaguar? Não, isso é sem enxaguar. Pode passar no cabelo. Aquela que já tá usando tudo. Aquela já tá toda colocada. Mas olha como ele fica. Muito macio, né? Olha. Olha, gente. E cheiroso. Olha o perfume. Divino, né? Gente, é muito bom. Passei pra fazer o corte. Por quê? Ele me auxilia na hora de pentear. Ele não arrepia, né? Por que eu tô usando ele também? Porque eu pensei em utilizar uma navalha no cabelo dela. Então eu vou deixar as pontas da Ivani mais desconectadas. Olha, a Ivani vai ter casamento agora, daqui a pouquinho. Ah, é? Então eu não vou deixar tão curto, mas eu vou tirar esse redondinho do rosto dela. Como que eu tiro o redondo? Eu levanto a nuca e dou o volume em cima e aí a simetria frontal. Eu afino o rostinho da minha cliente. Agora, se mal lhe pergunte... Pode perguntar. Como é o cabelo dela pra você usar navalha? Porque você já explicou pra gente que cabelo bem liso dá pra usar. Mas o cabelo que tem um pouco mais de volume, o crespo, não dá não, né? Crespo não é bom utilizar a navalha, não. Você pode fazer o efeito navalha com a tesoura. Com a pontinha da tesoura, eu consigo criar... Um outro resultado, né? Eu consigo criar um efeito navalha. Por exemplo, aqui, traquinas, olha. Traquinas fica até torto hoje, tadinho, né? É que a gente vira rápido. Aqui, ó. Eu faço isso, ó. Mas aí um cabelo crespo pode. Pode. Desse jeito. Com a navalha, não. Na navalha, eu já não... Não é recomendado, né? Recomendável você utilizar a navalha. Aí, ó. Eu consigo ganhar um efeito de pontas desconectadas com a ponta da tesoura. Mas, como a minha amiga Ivani quer volume... Vamos na navalha. Ela precisa de um voluminho. Aí, eu venho desfiando as pontinhas com a navalha. E esta parte de cima aqui agora, aí eu venho aqui, ó. Dando aquele desconectado pra tirar aquela marcação. Encaixar e tirar aquela marcação do cabelinho dela, né, Kátia? Tá bonito. Este protetor térmico que eu já apliquei me auxilia também neste corte e já estou protegido na hora de escovar. Por quê? Tem que ter proteção térmica. Não faça escova sem ter uma proteção térmica. Isso é muito importante. Mas, às vezes, a mulher pensa assim, ah, não vou fazer escova. Eu só vou secar. Mas o calor do secador detona do mesmo jeito, gente. Tem que fazer a proteção térmica todo dia. Tomou banho, saiu pelas ruas. Tem que passar um protetor térmico. Porque o sol e os raios solares, até o fio do solar, né, Kátia? E dizem que até o vento. Até o vento? Ué, resseca mais, né? Por que o surfista tem aqueles cabelos queimados nas pontas? É o vento. Vem com sal, né? Com tudo, né? E aí dilata as escamas e dá aquele efeito. Aqui eu venho trazendo essas pontinhas, ó. Mas você mal cortou e já está ficando com mais volume. Já está ficando mais, ó. E a Ivani vai ficar com uma nuca poderosa, gostosa essa nuca dela. Que legal. E automaticamente a frente e a parte de cima, eu dou volume a ela. As mechas claras são mechas que eu reaproveitei. Eu chamo de mechas falsas. Essas mechas não foi eu que fiz. Elas já existiam. Eu trabalhei algumas ou outras, bem pouquinho, para reavivar as velhas dela. Porque ela estava bem loiríssima mesmo, bem clara. Para dar continuidade. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode. Você tem alguma coisa para falar, porque é fora disso? Não, que não. E Renan? Renan. Eu avistei ele há pouco ali. Eu falei, eu estava ali conversando com a Ale. Eu quase falei, mas figura. Onde que estava essa criatura? Renan, simplesmente, chama ele, Arthur. O Renan simplesmente merece apanhar já, já. Ele merece o cantinho da disciplina. Porque é o seguinte. Lembra que ele sumiu? A gente mostrou a foto dele. Ele estava sumido. Na verdade é o seguinte, na quarta-feira... Olha isso, menino. Ele ia vir com a gente para o salão, para a TV, porque ele sempre me auxilia aqui na TV. Aí, na quarta-feira, ele não pôde vir porque tinha uma cliente à tarde. Saiu do salão, foi para a casa dos amigos, perdeu o celular, ficou na casa dos amigos e a mãe dele fez o quê? Desesperada, né? É mãe, mãe fica desesperada. Perdeu o contato, sei lá de onde, porque ele perdeu o celular. E aí a mãe colocou na internet, a gente ficou todo mundo... Gente, todo mundo louco atrás dele. Desesperado. E aí ele, na casa da amiga, né? Na quinta-feira, não foi trabalhar. Ah, Renan. Renan, vem aqui, anda. Aqui eu vou fazer a vez da sua mãe agora. Sabe o que eu fiz? Próxima vez que acontecer isso, Renan, você vai ficar de castigo. A sua mãe. Ainda bem que você apareceu. Mas menino... Que susto. Tá bem? Pobre da tua mãe, essa não deve estar tão bem, não. Ficou quase matou ela do coração, foi, não? Olha lá. Me assustou. Você teve, não? Tive. Ela teve. Dei um susto, né? Meu coitadinho. Já tô bem. O Silvinho falou que você estava na casa da sua amiga, foi roubado e o celular? Perdeu o celular. Roubaram tudo. Mas até a próxima vez. Ainda colocaram droga na minha bebida. Ah, ainda fizeram? Boa noite. Olha isso. Ai, meu Deus. Mas essas coisas... Aquela história de balada. Amigo da onça. Tem que ficar segurando o copo e não pode... Comprar aqueles copos. Sabe que tem a tampinha e canudinho? Pode ser tosco, mas você põe sua bebida lá, carrega ela e aí ninguém põe nada, não. Pois é. Mas tua mãe tá bem? Tá bem. Manda um beijo pra ela. Manda sim. Te amo. Tá uma juizade de copinho aberto agora, hein? Deixa ele. Mas você vê, menina? Próxima vez nós vamos arrumar uns cinco pombos pra ele, ou uns dez passarinhos, porque ele tem pavor de passarinho. Tem medo de passarinho? Renan, olha lá. Gente, nós perguntamos se ele tem pavor de passarinho. Ele corre três dias, ele tem pavor de passarinho. Eu falei que agora eu vou colocar um monte de passarinho lá na nossa sala de jantar lá do salão, que ele vai ver. Vai ter que pegar esses passarinhos. Próxima vez que ele não ligar pra mãe, vai ficar no quarto com os passarinhos. Eu adoro passarinho. Ele tem pavor de passarinho. O salão nosso, tem o nosso segundo andar, tem uns vidros assim grandão. E o Renan, vira e mexe, parece uma coisa, né? Vira e mexe, entra um pombo no salão. Em cima dele. Essa criatura já largou o cliente, já saiu correndo pelo salão inteiro por causa do passarinho, cara. Eu não tenho medo de nada, não. Só de gente chata. Você tem medo de alguma coisa? Não. Eu tenho de caixão. Você tem de caixão? Muito pavor, não gosto de caixão, não passo perda de funerária, tenho pavor. Se você precisar dele, você não vai mais ver nada mesmo? Ah, mas eu já vou estar lá belíssimo mesmo, deitado. Não, também não gosto de caixão. Você não gosta de caixão? Não, 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 não. Eu não tenho nada com essas coisas. Boa beira, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Quatro pilar de madeira a colocar. Uma caixinha. Uma caixinha só. Eu quero estar lá belíssimo, todo na maquiagem, o cabelo bem escovado, todo produzido. Maquiagem? Lógico que eu quero ir bonito. Então, vai depois. Você vai feia? Vai depois. Eu vou doar o corpinho para a Universidade de São Paulo. Ah, que chique. É, porque eles ficam lá, cutucam um lado, cutucam outro, arrancam o braço, arrancam outro para ver. O bicho vai comer mesmo? Então, deixa que eles ficam olhando lá. E eu? Na verdade. Verdade. E se tiver outra vida, você vai ficar cheio de pedacinhos faltando? Que outra vida? Você já foi. Eu quero chegar na outra vida belíssimo, todo inteiro. Vou fazer bastante botoques antes. Vai depois. Vou tirar minhas pálpebras para o mês que vem. Olha, vai depois de mim. Se você for antes, eu vou te maquiar. Ai, que tudo. Kátia, não gostei. Volta. Um encheio de blush. Blush chinelada. Pá. Ah, que louca. Seu cachorro, tanta raiva. Atrasava as pautas. Blush chinelada. Pá, pá. É piada, gente. Acabou? Aqui já deu, Kátia. Tem já tudo quente aqui dentro, o cabelo dela já secou. Vou fazer um belíssimo brush no cabelo dela. Um brush. Com o nosso protetor térmico. É, isso é importante. Aqui, ó, mais um pouquinho para ela ficar bem hidratada. Espalha na mão. Ó. E aí, pronto. Foi para a máquina de secar. Nossa, ficou bonita essa cor, hein? Bonita? E o corte ficou luxo. Meu bem, eu quero que as vizinhas fiquem com raiva dela de tão bonita que ela vai ficar hoje. Quero que as vizinhas joguem casca de banana no quintal dela. O que a vizinha vem fazer é morder o cotovelo. Consegue? Quero que as vizinhas da Ivani todas ficam com raiva. É, morder o cotovelo. Morder o cotovelo nunca consegue. Como é que consegue morder? Não morde. Consegue, sim. Não, você morder o cotovelo. Mas você morder o seu próprio cotovelo? É verdade, né? Não consegue. Nunca tinha pensado nisso. Como você pensou isso? Momentos idiotas, né? De pensamento sem a menor noção. Você tá trabalhando pouco, eu acho. É na hora que você tá parada assim, você deixa o cotovelo. Morder o cotovelo não dá mesmo, né? Não dá. Não sabia que não conseguiu. Não chega. Roei unha do pé dá, você sabe, né? Ah, meu Deus. Já volto. Tchau. Olha, vamos... Amiga. Eu já vi. Minha não gostava. Elas são sentadas... Eu não as reconheci, te juro. Sério mesmo? Não reconheci nenhuma das duas. Você tá curiosa, você não tá mais curiosa, mas... Vou te mostrar já. Na hora que a Ivani sorriu pra mim, eu falei, gente, é Ivani. Ó, pessoal de casa, só pra você lembrar como ela estava. Primeiro a Vanessa. Essa aqui, a Vanessa. Lembra que eu te falei da raizinha dela? Tinha um pequeno crescimento, precisava de volume aqui, trabalhar a energia na parte de cima. Mas você viu como os cabelos são pesados? Branco, muito loiro demais. Envelhecia ela. É. Trabalhei a cor, raiz latina, trabalhei também a nossa cauterização ao vivasso. Foi mesmo. Agora passa a mão nesse cabelo. Um, dois e... Nova, Vanessa. Não vira. Não vira, Vanessa. Ele não deixa ninguém ver. Não deixa não, segura ela. Menina, posso passar a mão no seu cabelo? Passa a mão. Sete, olha isso. Nossa. Olha que delícia. Ai, que che... Nossa, gente. Que gostosa. Passa a mão pra você ver o seu cabelo. Passa a mão. Pode passar. Olha que delícia. E a cor. Gente, não, a cor ficou escando. Não, e o brilho. Tô curiosa pra ver. Olha o brilho, gente, desse cabelo. Maravilhoso, né? Gente, não parece a mesma mulher. Gente, está com brilho acetinado. Um cabelo com as escamas fechadas, cauterizado. Olha isso. E você vê? Ele tá tão hidratadinho, tão perfeitinho, que ele fica solto também, né? Solto, ó. Não fica embolado como tá? Nada. Nosso óleo finalizador. Certo. Spray de brilho. Nós gostamos. Vamos ver se você vai provar. Um, dois, e virandinho. Virou. Olha lá. Que lindo. Olha isso. Não ficou lindo demais? Olha, gata. Nossa, parece uma artista. Parece não, você é. Olha essa cor desse cabelo. Gente do céu. Ficou lindo. Amei, amei. Muito bom. É um dos loiros mais lindos que tem, né? Eu acho. Eu gosto. Porque não é uma cor só. Não. Nossa, amei. E olha a raiz. A marmorização que eu te falei. Olha a raiz um pouquinho mais escurinha. Ó. Linda, né? Amei, amei. Fala a verdade. As loiras morrem de inveja da Vanessa agora, tá? Verdade. Morram de inveja não. Façam igual. Pode, é claro, Vanessa. Eu vou mandar um beijo pra minha filha, Gabriele, Isabelle, pro meu esposo Ares, pra minha mãe, meu pai que tá no Ceará viajando, e pra minha sogra, Maria Luísa, e pra todos da minha família. Beijinho. E amigos. O pai tá passeando? Não, caminhoneiro. Ai, caminhoneiro. Meu avô era caminhoneiro, sabia? É mesmo? É, meu avô era. O pai da minha mãe. Sabia, não. Ele viajava muito pra Caçapava. Olha. Meu pai vai parar. Que pertinho. Mas ele fazia regiões mais próximas de São Paulo. Não ia tão longe. O estado, só o estado. Não ia parar, agora ele tá no Ceará. Um beijinho pra ele, viu? Arrasou. Um beijo, obrigada, amiga. Muito bom. Até mais pra você, arrasou. Obrigado, amiga, dá beijinho. Obrigado por ter vindo, viu? Gol e térrema. Pode ir lá, por favor. O George Clooney tá te esperando. Aquele senhor de 1,80m. Só que não. Só que não. Mas ficou lindo esse cabelo. Bárbaro, né, Kátia? Raiz latina, né, amiga? Fala verdade, né? Arrasou, né? Dá pra sair na rua assim ou não dá, ó? Dá. Não, não só dá como merece. E aí sai assim, ó. Tá vendo, meninas, vocês de casa querem ter os cabelos bonitos, saudáveis? Olha como estava a Ivani, Kátia. Olha. Essa era a Ivani. Sabe essa a Ivani? Ó, Kátia. Ela não existe mais. Estava com o cabelo totalmente da cor da pele dela. Você tá vendo na tela. Mas, e olha, como o cabelinho tava mais branco aqui. Tinha uns três dedinhos. Olha lá. Ela parecia que ela tinha uma quantidade tão pouca de cabelo que você vai ver aqui como não é, não. Isso que você tem razão. Porque parece que flutuou o cabelo. Aí que entrou o marrom com o pigmento verde pra dar corpo, volume e as nossas mexinhas que eu aproveitei, fiz mechas falsas e o corte que eu fiz ao vivo com a navalha pra dar aquela encorpada no cabelo da Ivani que ficou assim. Agora, veja por que eu disse que eu não reconhecia a Ivani. Ai, que boa, amiga. Olha isso. Quando você sorriu, eu falei, Jesus é ela. É a própria. Olha esse cabelo. Olha o cabelo. Cadê o verde? Tá aí. Só que não. Olha o brilho mais uma vez, ó. Levante um pouquinho, Ivani. Olha isso. Olha, gente, que lindo. Ela não tem mechas, viu, pessoal de casa, né? Ela tem o quê? Rica. Ela tem sanquis. Sanquis. Ai, que chique. É, rica faz sanquis, pobre faz reflexo. Ai, que ódio dessa palavra, menina. Reflexo. Não dá nem pra cobrar muito caro quando fala reflexo. Olha que rica que ela ficou. Você não cobra caro nem falando sério disso. Eu sei que não, brincadeira. Agora vamos virar pra ver? Dois e já. Olha lá, Ivani. Olha, mulher. Viu porque eu não te reconheci? Menina. Sem palavras. Maravilhoso. Veja como antes parece que você tinha tão pouco cabelo. Olha agora. Menina. Olha isso. Amei, amei. Gente, não foi demais? Pode bagunçar. Pode pegar vento agora porque... Pode, não é? Se a gente não tá cabelo legal, a gente sente que tá ventando, a gente até se arrepia. Pode deixar a janela do ônibus aberta agora o vidro. Vai na janelinha. Vai na janela. Ficou lindo. Amei, adorei. Amei. A cor, a cor. Também. Perfeito. Parece que tem aquele verde. Não é? Ele falando que dá polvo verde, a gente pensa, ai, tá louco agora, meu Deus. Eu já faz umas misturinhas assim mágicas. Eu falei, eu vou matar ele. Valeu. Valeu, então? Valeu. Que bom. Muito, muito, muito. Que bom ter vindo. Linda. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. A gente agradece. Fala, Julinho, te esperando. Feliz senhor de 1,90m, por favor. Eu vou te falar. E a reconstrução de mandioca, esqueci, menino, de falar. Que foi do cabelo da Ivani. Perfeita a reconstrução, reposição hídrica, deixando o cabelo com mais umectação. É isso que é a diferença. Umectação. Perfeita. Com mais hidratação, umidade dentro dos fios. Lembrar que os produtos todos que a gente usou aqui, gente, são da Raiz Latina. Você que é profissional da área de beleza, quer conhecer um pouco mais dessa família fantástica, que traz produtos de extrema qualidade, acessa o site raizlatina.com.br. Raizlatina.com.br. Anota. Raizlatina.com.br. Tem tudo explicadinho lá. Entre no site agora. É cabeleireiro, é cabeleireira no Brasil inteiro. Peça para o seu distribuidor local. Eu quero trabalhar com produtos profissionais Raiz Latina. Ponto. É o melhor produto que é hoje. O único na televisão brasileira aqui no Mulheres. Agora, quem quiser... Transformar comigo. Lá vai Silvio Rezende. Facílimo. Telefone 2976-7932. Pertinho do metrô Santana, está aqui na tela do telefone, o 2973-9834. Só ligar agora. 2973-9834. Só ligar agora e agendar seu horário com o Tony, que está lá na recepção, e a Lúcia também. Semana que vem, nessa segunda-feira, um beijo pessoal de Imperatriz. Estou chegando em Imperatriz, no Maranhão. Segunda-feira você vai estar no Maranhão? Imperatriz de novo, porque eu fui para São Luís e agora é Imperatriz. Vai pegar cada semana um tequinho do Maranhão? O estado inteiro daqui a pouco, né? Imperatriz, estou chegando, ainda tem alguns ingressos, 20 ou 30 ingressos, não me lembro bem. Corre lá. Tá bom? Então o próximo show meu vai ser lá em Imperatriz. Segunda-feira. Segunda-feira que vem. Acabei de receber a notícia dela. Do quê? Minha sobrinha vai ser mamãe. Ah! Estava há muitos anos lutando por isso. Vou ser titio. Como é o nome dela? Tamara, lá em Santa de Fala. Tamara, parabéns que essa criança, eu tenho certeza, vai trazer cada vez mais felicidade para todo mundo. Quero que ela seja muito feliz. Olha, ela estava sonhando muito com isso e não podia engravidar e conseguiu. Mas tudo vem na hora certa na vida da gente. E a gente tem uma pressa das coisas acontecerem, depois a gente vê porque Deus não é demora, ele capricha. É, caprichou para ela, ela merece. Ele caprichou. Ai, você titio de novo, ai que chique. Ai, que vai ser babão esse titio de novo. Ai, que eu vou deixar ela linda, maravilhosa. Se for menina, está perdida. E se for menina, está perdido também, porque ele vai mimar do mesmo jeito. Já vou, logo depois dos seis meses eu vou fazer umas mexinhas. Mentira. Tô louca.